Meu sonho é fazer isso aqui, eu não tenho coragem, rapaz Olha aí, um som toda acolpado, ela erra em qualquer canto, né? Tem muita gente que faz propaganda com esse som Deixa a música tocar Rapaz, caixa de modos aqui, olha E aí galera, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um vídeo, somos inscritos Se você não estava esperando, se você mandou seu vídeo, está esperando Vai ser agora E se você não mandou seu vídeo, mande para a gente, tá em falta de vídeo aí Mande para a gente, para a gente postar aqui, mostrar o som, comentar seu som Pode mandar, aqui embaixo tem um gmail, manda para o gmail que a gente posta aqui Todo carinho do mundo E antes de começar, peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva, viu? Se aqui embaixo estiver vermelho, é sinal que você não é inscrito Então vai escrevendo aí, você que gosta de som automotivo aqui todo dia Tem dicas, tem som dos inscritos, tem fulleragem, tem tudo aqui para você Então chega de enrolação, vamos lá passar o som da galera que hoje está show, hein? Hoje está show, vamos lá E vamos para o primeiro som aqui que eu já gostei, né? Aqui umas rádio holandas antigas, cara Uma coisa que eu gostava, né? Quem foi criança aí que nunca viu uma rádio holandesa aqui Meu amigo, é os três da sala demais É nosso amigo Helder, né? Helder, Helder Ele mora em Horizonte, Ceará Um abração pessoal do Ceará Sempre participando aí Vamos dar uma olhada aqui Rapaz, nunca batia a fita de sons e estava com saudade Vamos dar uma olhada aqui E aí meu patrão, Highland Som, beleza? Beleza Vou mostrar aqui o meu som aqui Essas caixas aqui são conhecidas, né? Pela galera aí Do SH2000, do Sony SH2000 É um som que era muito bom, né? A parte da cabeça do som, mas que infelizmente queimava muito fácil É, pior que esse bicho queima mesmo Não aguentava o arregaçado E aí as caixas acabavam se perdendo, né? E aí pra não perder um equipamento bonito desse A gente usa só o automotivo, né? Vou mostrar pra vocês aqui Já mostra a parte central Aqui em cima O voltímetrozinho pra gente ver a alimentação O inversorzinho pra Aqui a mesa de som, né? Pra alimentar a mesa, já mostrei a mesa O Falcon, meu ursinho Que é a equipa no volume Ele que disse, toca grave ou agudo Tá moleque De alimentação Caramba, o cara Eu pensei que essa radiola funcionava Eu uso uma usina Smart 70 amperes Eu faço a alimentação desse som pela fonte Se eu botar uma de 100 Regaça, queima tudo E pra alimentar, né? Pra fazer o som tocar bonito E um Power System A1000 Ele carrega as duas caixas aí, tranquilo Por isso que eu digo que eu limito o som pela fonte Esse módulo aqui, pra quem conhece É um guerreiro, é um canhão E se botar pra arregaçar numa fonte de 100 amperes Queima tudo E eu digo Aqui de pré Eu tenho uma mesa A Beringue 1202 Conhecida aí da galera Showdownzinho Que usa muito em paridão, né? O pessoal usa muito O pessoal curte, né? E as fitas, cara? Eu nunca tinha mais visto fita na vida Olha que as fitas aqui Eita, lembrada Uma caneta Roda na fita Roda Volta na fita Tem efeito Você pode ver Não tem até linha de efeito Tem só os botões de efeito Mas não serve pra nada E aí, ó Uma raridade aqui Ei Eu acho que a galera da mais antiga aí vai lembrar Tu é doido, rapaz Isso aqui é a ostentação do mais E ele fez uma adaptação aqui Com a corra Bluetooth, ó E funcionando, meu brother Funcionando, cara A gente vai precisar de tocar aí Aqui também era um toca-fitas Só que aí o deck parou de funcionar Esse aqui é um projeto Um gradiente, cara, ó Um brother meu de São Paulo faz Toca-fita para de funcionar Para não jogar fora Ele compra essas plaquinhas na China A gente já conhece essas plaquinhas aqui pra caramba Trava a gravação do toca-fitas E aí ele passa direto o som Caramba Olha, se eu tivesse um gradiente dessa aqui Eu fazia isso aqui, cara Não é difícil não, né? Tem que entender um pouquinho Tanto que eu mexi com rádio na vida Me ligou pra saúde Eu tô de abrir nesse bicho aqui Beleza Pessoal, pensa que aqui é um amplificador Mas não Equipamentozinho lindo com VU Oh, eita Isso aqui é que é ostentação Toca-fita, década de 70 E nisso Todos os 80 Esse aqui É um gradiente Esse aqui 16 ali 46 minutos É um gradiente, né? É um Exotec D2 Esse aqui era um Spec 87 E aqui um 3.500 Você que sou o Marlowe Vocês não sabem o que é isso Tá, viu? Mas eu vou botar pra tocar também E Bora ver o regaço do som, né? Bora ver Tô na senhora Bora ver aí Burro da bifiga, viu? Rapaz, o cara aproveitou as caixas De umas caixas Sony, rapaz Olha só Isso, rapaz Eu gostei demais Isso aqui Pode usar no banco 60 Tu é doido, pai E tem uma radiola ali em cima O sistema quebrou Infelizmente tem direito autoral, né? Não pode deixar tocando aí É, pior que isso É, droga Botar o dia Tão linha aí É, mas também Toca a fitazinha aqui, ó Botar um reguezinho Pra vocês ouvirem aí Olha, cara Meu amigo Engraçado que isso aqui Não tem um botão lá em cima Embaixo, né? Você apertar no botão duro Que sobe e chega Aqui é no botão Ah, meu amigo Na fita, cara Essa moção aqui, meu amigo O mais novo Não vão sentir Essa fita rodando aqui Meu amigo Era bom demais Engolia pra bexiga Olha, cara Tem até VU aqui, né? Os cor que ficam marcando Ah, não Só o mais velho Que entende isso aqui Era bom demais Era ostentação Qualidade, viu? Só ainda Qualidade da bexiga Geralmente a fita Perdia a qualidade Um pouco, né? Vocês percebiam Mas perdia um bocado Não sei por que O grava da gravação Da gravação Da gravação Queria deixar Tocando mais Mas aí tem direito Autoral O homem não pode Deixar tocar tudo, né? E por fim Esse último toca-fita aqui Que é o mais Olha, isso aqui Aqui tem um botão durão Bonito de todos Isso aqui tocando É uma maravilha Olha, bicho O escurrinho aqui Olha, rapaz Rapaz, parabéns Eu gostei Esse vídeo aqui Eu gostei demais Pelo amor de Deus Gradiente aqui Pelo amor de Deus Abração, viu? Se você tiver um som desse aqui Manta pra gente postar aqui Aqui a gente vai O meu amigo O meu Deus do céu É bom demais Parabéns, nosso amigo aí Chega Deu água Chegou Os nós Tá cheio d'água E agora vamos dar olhada Aqui no som Nosso amigo Alex, né? Ele que é do Da Paraíba, né? Olha o som do homem aqui Meu amigo Vulcanão Tamanho desse som Olha só, viu? Dentro de casa Tu é doido Aqui acho que é de 15 polegadas, né? O vulcano Tamo, viu? Nosso amigo Alex Um som grande Pra bexiga, viu? Bicho Grande bexiga E agora vamos, galera Aqui no som Nosso amigo Carlos Eduardo Carlos Eduardo Mandou um vídeo pra gente Se você não mandou seu vídeo Mande pra gente Pra gente postar aqui também E comentar, né? Vê seu som Olha o Resold aqui Papai, ó Pressão, viu? Qualidade, viu? Acho que aqui é duas cornetas, né? Duas cornetas não Duas tweets, né? E um médio Acho que é de 6 polegadas Esse médio, né? Tá com a qualidade absurda Top, top, top Tem muita gente que defende, né? Tipo uma caixa bob com o som desse aqui É melhor afrontar do que invertido, né? Que rende mais Segundo o pessoal E eu já vi pessoalmente pior que é mesmo, cara E agora vamos dar uma olhada aqui Acho que tá mostrando um evento, né? Charles, equipe É... Chavo... 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 Guarulhos, São Paulo Chavo... Chavozo... Ha, ha... Paula, mais... Pressão, já tô ouvindo aqui de longe Rapaz, pra quem não gosta de som Chegar num local desse aqui Meu amigo É você ter que gostar de som, viu? Porque é uma bagunça de som Mas essa é a emoção Quem gosta de som Vê ali, né? Cada som ali Vê como é que se comporta Rapaz, não tem preço É só comprar um protetor de ouvido E pronto Ele tava pra dentro Grafos frontais Deve ser toda a equipe Que ele tá mostrando, né? Ah, rimar Olha onde é que tá o som Rapaz, a mesa aqui é diferente É um DJ aqui Olha Ah, menino Abraçou nosso amigo Charles Que mandou o vídeo aí Pra gente ver A equipe aí Se você tiver um vídeo desse aqui Manda pra mim também Olha, rapaz Que a gente posta aqui dessa bagada E agora vamos dar uma olhada aqui É no Dani Game, né? Dani Game Vamos dar uma olhada aqui Olha Olha o som do homem aqui Três médio, né? Duas cornetas E dois tweets O grave aqui Marca não definida Tá, manda aquela mesa de som ali em cima Presta, rapaz Vai pressa E agora vamos dar uma olhada aqui No som do nosso amigo Leo Moto Taxi, né? É de Guarulhos 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 Pertabuco Tamo junto aí, galera Vamos dar uma olhada aqui No som do homem Uma caixa trio Médio Médio Striton Olha, engraçado Ele botou aqui um adesivo Um tornadão aqui pesado Um tornadão aqui pesado Abraçado Abraçado Nosso amigo Leo Moto Papai Chama na pressão E agora vamos dar uma olhada aqui No som do nosso amigo Décio Ele que mora Em Natal Rio Grande do Norte Tá quase lá É, meu amigo É um sonho Vamos mostrar o sonho Do rapaz aqui Fazendo a caixa Em nome de Jesus Logo, logo Estarei fazendo caixa Assim também, cara É um sonho, né Você ver a sua caixa É, meu irmão Só demais Top demais E aqui vai ser uma grana Caixa trio, né Logo, tá lá Papai Abraçado Nosso amigo Décio Logo, logo O seu sonho Está pronto Mante pra gente Pra gente postar aqui E mostrar a sua emoção Mostra tudo Aqui tem dor média Aqui tem uma corneta Pode mostrar Que a gente passa aqui Papai É um sonho, cara Eita Até o ratão Arrupiado aqui O sonho Outro som aqui Já tá quase no final Nosso amigo Fabiano Costa, né Que mandou o sonho Pra gente É um 3K Frontal Deve ser uma batida Da bexiga Bora dar uma olhada Top, top, top Rapaz O Eros frontal Não sei se vocês já viram O Eros tocando frontal Meu amigo É uma subgrave Da bexiga Parece um rucano Ou passa, né Porque tem aquele Pum, né Como vocês viram aqui Meu amigo é show Abraçou nosso amigo Fabiano aí Top demais Rapida a sua caixa Já foi montando Logo pra ver Mas é bom Eu já fiz isso aqui Tudo que eu for Eu já fiz Boa no mar Logo, logo Tem cara Logo, logo Não Até tocando Pelo amor deus E agora vamos Olhando aqui No sonho Nosso amigo Júnior Salles Ele que mora No Rio De Janeiro Sempre não quer dizer Rio Grande do Norte Que foda Pressão da bexiga Um médio Bicho Essa pressão Essa caixa é diferente O cor dela é redondinho Um Rádio Power Pra mim que ele usava Um da Eros Aí botou um Rádio Power Nosso amigo aí Da Gata Preta E agora vamos dar olhada Aqui no sonho Nosso amigo Kleber De Valença Piauí Vizinha Minha cidade Um abração Pessoal Valença Rapaz Valença Abração Nosso amigo Paulinho De Equipadoras Paulinho Som De Valença Tamo junto Eu andando pra alinhar Meu som Kleber De Valença Abração Kleber Vamos dar uma olhada Aqui no sonho O pessoal gosta De som Em Valença Tem bem Cinque Equipadoras Mas rapaz Olha A caixinha Pequena Eu jurava Que era um Paredão Rapaz Que caixa É uma fonte Chaveada É Uma fonte Chaveada Tchau Bicha Tá forte Viu Kleber Tu é doido Rapaz Abração Viu Vale Tamo junto Pessoal Do meu Piauí Piauí Saudado Logo lá Nós estamos em uma Tomando uma As festas Estão começando De junho E agora Vamos dar uma olhada Aqui no sonho Nosso amigo Marcos André Marcos André Vamos dar uma olhada Aqui de Pernambuco Arco Verde Esse aqui é dormir Eu gosto de subir Grave Interessante Essa caixa Ele fez com Corra de cano Ela sabia que eu não valia nada Eu te prometo E é num caminhão E é num caminhão Top 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 Abração Nosso amigo Marcos André E agora Vamos dar Lenda Aqui no sonho Nosso amigo Maicon Viana Ele que mora Em Macabá É Cuiabá Rapaz É porque Eu tentado Enviar A letra Acabei de instalar Árvore de Natal Da JK Al Novo Árvore de Natal Aí sim Eu nunca vi Essas bichinhas Aí Liga aí Nessa Esse controle Veio tudo Da JK Novo controle Bora ver Esse Bora ver Acho que Eu vou comprar Essa aí Top Postei Ligar Bobzinha todinha Ela só Que é Socadão Vamos lá E agora Vamos dar Olhada aqui No som Nosso amigo Michael Araújo Montes Claros Papai Chama na Abração Tá um Um breu Da bexiga Nem faz o som Tá aí o som A gente tá vendo A corneta e a Twitch Meu amigo Acenda a luz Toca quem tem som Né Michel Agora Manda aí de novo Maracena a luz Pra ele ver o som Vai ver o som Qual o gráfico Que é Se é um Vulcão Se é um Tornado Se é um Adipara E agora Vamos dar Olhada aqui No som Nosso amigo Odemir João Batista Odemir João Batista Vamos dar Maracena a luz Diferente Né Isso é Se ele fez Essa caixa Por as características Parece que ele fez Essa caixa Aqui você vê E ele botou Um botãozinho Aqui Eu acho Que essa caixa Quebrou E ele fez Essa aqui Assim A original Qualidade Caraca Tá bem feita Ele botou Até um Botar Aqueles que Acende Né Brasileiro Meu amigo E agora Vamos dar Olhando aqui No som Nosso amigo Os mitos Do grau Né Do grau NR Descer do Rio Grande do Norte Eita A fonte Tá pra arrancar Ali Oxe Mas rapaz Já acabou Que baita E agora Vamos dar Olhando aqui Na paredinha CL Né Diretamente Nossa Senhora Dos Remédios Piauí Piauí Agora tá acordando Aqui pro som Descrito Mano Ave Mano Que coisa Que alto Falando Isso aqui Mesmo Bora Rotar Aqui Bora Rotar Aqui Ó Aí Alto Falando Pequeno Zinho Né Cara Acabou De montagem Tá Tá Tinta A tinta A tinta Tamo Juntai Paredinha CL Né Será Que é CL Né E agora Vamos dar Olha aqui Não sou nosso amigo Pedro Henrique Né Ele que mora Em Goiás Em Goiás Né Caçum Tril Goianos Esse é do meu E parece que foi Essas demais Eu tô Maravilha E agora Vamos dar Olha aqui Não sou nosso amigo Pedro Rafael Né Aqui O homem é Caminhoneiro Né Vamos dar Olha aqui A tampa Voou aqui Do lado É um wolf É Ah não É subgravo Ó Emborrachado Oxê Mas acabou Bora passar Do novo Eita Meu primo Tinha um caminhão Né Aquele Uma empresa Que trabalhava Tinha uma caixa Desse jeito Aqui Cara Um de 18 Um som Do cão Meu amigo Só tinha Tweet Mas era Bom Presta Papai Abraçando Nosso amigo Pedro E todos Os caminhoneiros Né Tem muitos Escritos Aí Caminhoneiros Né É Meu amigo Os cara Vem Enquanto Assiste É A correria Mas assiste Cara Obrigado Bem Todos os caminhoneiros Aí Que assistam O canal Que gosta De seu automotivo Igual Esse rapaz Aqui Ô Rapaz E agora Vamos dar Aqui Não sou Nosso amigo Ronaldo Né Ele Que é de Maceió Alagoas Eita bregão Boa demais Bora votar Aqui Eu gostei Gostei Se ouvir Um bregão É bom Às vezes Pode chora Se humilhar Que agora É pra mim Deu Quem nos peço Abração 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 Nosso amigo Ronaldo Gostei Da voz Ganhou E agora Vamos dar Olha aqui Parece Cambiar Vamos dar Olha aqui Nosso amigo Samuel Sou de Cidade Tenório Paraíba Olha Rapaz Vamos dar Olha aqui Que eu estou Curioso Para saber O que é Isso aqui É Daí sim Filho Uma carrocinha Pustou Rapaz Meu sonho É fazer Isso aqui Eu não tenho Coragem Rapaz Olha aí Um som Toda acolpada Lera em qualquer canto Tem muita gente Que faz propaganda Com esse som Deixa a música A caixa de modos Aqui Olha Para não ficar Aquela gambia Da bexiga Olha Gostei Fonte Aí De Duzenta Aí Um exemplo Aí De Samuel Com um som Aí Leva Para qualquer canto De boa E agora Vamos olhar Aqui No som Nosso amigo Arthur Ele que mora Em São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo Oxente As cornilas Estão ligadas É do outro lado Eu acho Que está Testando as cornilas Presta Papai Presta Presta Eita Amparati Caba Um som Eu lembro De um primo Meu Que ele tinha Amparati Rapaz Era Sã Meu velho E agora Vamos olhar Aqui No som Nosso amigo João Piracicaba Piracicaba João É ML 570 Seven Drive Seven Drive Um dos aparelhos Mais top Que tem a Seven Drive Qualidade E até pode chover Gelo não vai derreter Tô indo abastecer Tá no portinho Né subiu o final Mas o que também toca E essa aqui ele fez bem compacta Que cabe aqui Pode botar as corras da mulher Top 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 Papai E agora Vamos olhar Aqui Não sou Nosso amigo Thaylson Né Thaylson Vamos D'olha Metal Metal Fox Fala Meu Deus Olha a versão do Bixiga Aí Um bandão aí Pare e me escuta Nessa foça eu mando Nessa foça eu mando Ah Mas sim Pressão 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 Toca com a intenção Né Thaylson Olha Rapaz Gostei D'olha Falando E agora Vamos olhar Aqui Não sou Nosso amigo Ander Berg Ander Berg Fala Meu pai Rapaz Ele botou Esse Né Parece que é um LED Né Fica Fica Parecendo um LED O bicho é forte Essa cor Era o zero É pesado Bicho Ele tá excursionando Aqui Da bexiga Meu amigo Meu amigo Cuidado Cuidado Da borda Aí Vai devagar É É É meu Pressão Pressão Papai Tá parecendo um subofo Né E agora vamos olhar Aqui no Eu sou nosso amigo Melky 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 SD SDS SDS Né Rapaz O Safadão Meu amigo Respeitável Você pode ouvir o que for Vota o CD Por Safadão É engraçado Top 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 Parabéns nosso amigo Elker Né Elker Gomes Bem gente Hoje ficamos por aqui Muito obrigado a todos que assistiram Os sons inscritos Que gostam desse conteúdo Mostrar o som da galera Eu estou muito feliz Em mostrar o som da galera Agradeço a todo mundo Se você não mandou o seu vídeo Mande pra gente Viu Pra gente postar aqui Tá falta de vídeo Manda pra gente aí Pra gente comentar aqui E ver o som Da galera do Brasil Até fora né Tamo junto Vamos lá Meu sonho é fazer isso aqui Eu não tenho coragem Rapaz Olha aí Um som toda acolpada Lerga em qualquer canto Tem muita gente que faz propaganda Com esse som Deixa a música tocar Rapaz A caixa de modos aqui Olha Olha aí Olha aí Obrigado.